Sufoca demais o casamento, ciúme, tem gente, talvez isso não sirva para você, porque tem gente que é bem resolvida, não tem ciúme de nada, mas já tem outras pessoas, e eu posso falar isso com vocês, com muita experiência, porque eu sou ultra, mega, super, ciumento. Por que pastor? Porque eu fui criado por diversos lares diferentes, e pelos lares por onde passei, a maioria dos relacionamentos tinham algum tipo de infidelidade. Então na minha cabeça, na minha criação, na minha cultura, a informação que eu recebi foi, mulher não é algo que você deva confiar. E aí eu me casei. Olha gente, eu era tão ciumento, que uma vez eu fui numa festa, e minha mulher demorou muito no banheiro, e a minha mente falou, tem homem lá dentro. Fui para a porta e fiquei, com a seguinte estratégia, quando ela saia eu falo que quero entrar, estou apertado, estou apertado, inteligência, fiquei lá. Quando ela saiu, ela falou, o que está fazendo aqui, menino, estou fiozão, de entrar no banheiro. Entrei, cheguei lá gente, pasme vocês, não tinha ninguém. Mas tinha um basculhante desse tamanho aqui, e a minha cabeça pensou, ele saiu. É só para você entender, como é que era o negócio. Se eu chegasse na festa, visse alguém que ameaçasse o meu relacionamento, eu passava mal. Nossa, estou passando mal, vamos embora. E ela falava, pode ir, eu falei, não. Não é assim não, minha filha, vamos embora que eu posso morrer lá em casa. Até que um dia, eu me deparei com a literatura, e ela dizia assim, O ciumento não confia em si mesmo. Aí que desgraçou tudo. Que eu descobri que o problema era, eu. Então hoje eu vejo muito marido de ciumento. Cuidado com esse troço. Onde você está? Onde você está? Você sabe da Eva que tendeu o celular? Estava lá no paraíso a Eva. Ligou para o Adão, Adão, Adão falou, oi. Da onde? Ele falou, estou aqui, peraí. Ela falou, com quem? Ele falou, como, com quem? Que barulho é esse aí, Adão? Está doida, Eva? Quem é que está aí? Tem outra mulher. Eva, só tem eu e você na terra. Tem mulher aí, Adão, a hora que você chegar, Adão. Quando ela encontrou com o Adão, ela falou, quem estava lá? Eva, não tinha ninguém. Tinha, é outra serigata. Eva, só tem eu e você. Levanta os braços que eu quero contar as costelas. Que vá que na minha ausência, Deus tirou outra e fez outra aí para todos. Que vá que saía. Música Lúi para a futura. Música Legenda por Sônia Ruberti